Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pop News, o seu drop-diário de ciência aqui no YouTube. Nos dias 17 e 18 de julho, a Lua foi atingida por duas pequenas rochas com energia suficiente para produzir brilhantes flashes de luz. Os dois eventos ocorreram com quase 24 horas de diferença e se acredita que tenham a mesma causa. Eles são fragmentos remanescentes de um cometa. Com base no brilho do impacto, se acredita que os dois meteoroides eram aproximadamente do tamanho de uma noz. Eles provavelmente faziam parte da cauda empoeirada do cometa 169P-NET, que o sistema Terra e Lua atravessa por volta de julho. Na Terra, essa cauda cria a chuva de meteoros Alpha Capricornides. Encontrar a origem desses eventos geralmente é muito difícil porque os astrônomos testemunham apenas o flash. Por mil anos, flashes de luz na superfície da Lua são relatados, mas nas últimas décadas houve mais observações científicas desses fenômenos lunares transitórios. O projeto de pesquisa conhecido como MIDAS, Moon Impact Detection Analysis System, detectou dois flashes. A NASA também tem um projeto semelhante, o Lunar Impact Monitoring Program. O MIDAS foi iniciado em 1997 e tem três observatórios espalhados por toda a Espanha. Todo o projeto tem vários telescópios, cada um com detectores altamente sensíveis que podem detectar mudanças na luz da Lua quando ela é atingida. José Maria Mediedo, do MIDAS, diz que ao estudar meteoroides na Lua, podemos determinar quantas rochas impactam e com qual frequência. A partir disso, podemos calcular as chances de impactos na Terra. Com MIDAS, é observado impactos no lado escuro da Lua, já que os flashes de impacto se destacam contra o solo lunar escuro, aquele que não está sendo iluminado pela luz do Sol. Ah, e não confundam com o lado oculto da Lua, aquela grande área que nunca fica voltada para o nosso planeta. Os observatórios MIDAS monitoram o lado virado para a Terra, mas se concentram nas regiões que estão na sombra, onde os impactos são visíveis. E antes de terminar o vídeo, deixa eu agradecer a Lúcia e o Léo, o Felipe e o Ícaro Ramos, que compraram o meu livro do átomo ao buraco negro e me mandaram fotos com eles. Fiquem aí com o meu muito obrigado. E se você ainda não comprou, tem um link de venda na descrição. Se comprar e me mandar uma foto com ele, eu posto aqui no final do vídeo.